Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a Bode, ou Sama Hanken, Pequeno Rei, do Crono Fit, o Shiny. E eu tô bem curioso sobre essa música, já comentei em um vídeo que saiu de manhã aqui no canal, que foi reagir numa música do Bode, só que do Lex Clash, que esse anime tá me deixando muito curioso e eu quero muito poder conhecer um pouco mais da história. Eu suspeito, não tenho certeza, é claro, mas suspeito que essa música do Crono foi feita junto com a música do Mikael, que é sobre aquela Miranjo, que eu suspeito que ela seja vilã, mas não um vilã por realmente ser má, e sim uma vilã por ser manipulada. Porque a música do Lex Clash deu a impressão que ela é manipulada, e a música do Bassara, que eu já tinha visto sobre esse anime, dá a impressão que ela é a vilã mesmo, mas realmente tô bem curioso. Ainda mais porque essa é uma música do Crono Fit, o Shiny. Então, isso despertou ainda mais a minha curiosidade. Mas enfim, antes de dar continuidade ao vídeo de festa aqui, por favor, inscreva-se no canal, a gente tem 6 vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite, e comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu trago pro canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e... já! Hum, acho que essa música não vai ter talvez uma vibe tão triste, eu acho, claro. Ou não, eis, já mudou assim o beat do narrada. Isso. Hum, acho que o nome desse anime, Osama Rank, significa justamente Rank dos 6, eu acho, ou suspeito pelo menos. Ah, tá, agora eu posso, depois dessa última frase, entender um pouco melhor sobre a música do Lex também. O que é que é, agora é o refrão, né? Nossa, a música tá até bem... Por ser bem envolvente assim que dá vontade de continuar escutando Ah, o pai dele morre, eu não sabia Oh, a Dia Como é que é essa? Uma que cuidou dele? Ok, agora eu fiquei ainda mais curioso, vendo que tem alguém assim que cuidou dele também Ah, então ele não sumiu mesmo, ele estava junto do Bodhi o tempo todo? Ok, vai voltar porque ele tinha prometido pra ela Quem... Ah, ela Essa música dá a entender que ela é vilão mesmo Quem é esse que ele está enfrentando? O pai dele não tinha morrido? Mas ainda tem meu perdão Nós cuidaremos dela porque Essa é Nossa, eu fiquei ainda mais curioso agora Ele está olhando assim pro... pro Bodhi Multiplicar quando é repartido E disso é feito o meu pequeno rei O meu pequeno rei Ok Nossa Que música, hein? Enfim, nossa, eu gostei muito dessa música Essa música teve uma vibe tão boa Eu assisti lá no início quando achei que realmente eu não ia focar em um modo mais triste de contar sobre o personagem E eu realmente amei essa forma como ele contou a história dele Eu achei isso meio confuso em alguns momentos Mas acho que é porque eu já sabia algumas coisas antes Então eram informações que eu não tinha por completo, por assim dizer Então eu vi umas coisas assim que eu... Ué, mas sim, é mais uma questão da história Aqui no título diz que é o Crono Fit Shine Mas eu não percebi o Shine na música Talvez ele tenha cantado em algum momento Só que eu que não percebi mesmo Porque eu estava tão imerso assim na música Daí eu reparei a Dia Fazendo aquela personagem lá, não sei quem era E... É, aqui tá escrito, ó Voz, Crono e Shine Daí sim, participação extra da Dia Não sei, agora fiquei confuso Depois eu até escutava pra ver se eu não... Realmente o Shine não cantou e eu que não prestei atenção Mas... Eu gostei bastante aí da participação da Dia Eu acho que eu notei a participação dela, claro Porque é uma voz bem diferente na voz tanto do Shine quanto do Crono Eu acho que durante a música Talvez, sei lá A voz dele tenha ficado em um tom parecido E eu nem reparei porque eu estava tão tipo Uau assim na música Porque realmente vai contando a história dele bem por cima Não é uma música que foca literalmente tanto na história Mas cita algumas coisinhas e eu pude descobrir melhor Pude entender que alguém cuidava dele, ajudava ele Aquela mulher loira E que ela também estava esperando ele voltar Porque ele prometeu pra ela E fiquei confuso sobre a história do pai dele Primeiro diz que o pai dele morreu Depois o pai dele estava vivo E sobre a Miranjo Eu realmente não entendi a música Deixa ela entender que ela é a vilã Sim Mas ainda suspeito que ela não seja vilã por ser má E sim vilã por ser manipulada Eu não sei Mais tarde vai sair um vídeo aqui no canal Que eu vou reagir a uma música do Shine Que é sobre a Miranjo Daí lá eu acho que eu vou poder entender melhor Mas enfim Eu gostei bastante da música Essa com certeza vai pra minha playlist De músicas favoritas Porque tem uma vibe tão boa essa música Enfim O vídeo foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau